Faça uma coisa de cada vez, não acredite no mito de multitarefas. Sim, estou me repetindo, se você viu qualquer outro vídeo meu, provavelmente você já me ouviu ou leu alguma coisa minha falando sobre o mito do multitarefas. Não, você não é multitarefas, mesmo que aí, nesse momento, você esteja pensando mas eu consigo lavar louça, conversar com a pessoa e ainda conversar no WhatsApp. Não, você não consegue fazer nada disso ao mesmo tempo. No máximo, no máximo, você consegue se distrair com essas coisas ao mesmo tempo. O teu cérebro não tem essa capacidade e você não é melhor do que qualquer outro ser humano na Terra. Portanto, identifique e saiba que você não é multitarefas, isso não existe. Na realidade, quando você acredita que você está sendo multitarefas, você está dividindo o teu cérebro entre todas aquelas funções. Não vou me estender muito sobre o mito de multitarefas porque eu falo sobre isso em bastantes outros lugares. Talvez eu tenha até vídeo meu por aí. Então, dá uma procuradinha, talvez, lá no Instagram. Com certeza vai ter algumas informações sobre isso. Mas, faça uma coisa de cada vez. Se você simplesmente se dividir ou dividir as suas tarefas, seus projetos, aquilo que você precisa entregar para o teu cliente em várias microtarefas, você vai se sentir mais produtivo. Naturalmente, o teu cérebro vai se auto... Literalmente, ele vai se autobeneficiar, porque existem diversos hormônios que são liberados quando você se sente realizado. E você já vai fazer com que os teus picos de produtividade funcionem melhor. Então, faça uma tarefa de cada vez. Não faça 30 mil abas, escreve um livro ao mesmo tempo que você está escrevendo um post, ao mesmo tempo que você está respondendo o cliente, ao mesmo tempo que você está desenvolvendo uma página, ao mesmo tempo que você está criando uma imagem. Para com isso. Só isso já está te roubando tempo suficiente. Todas as vezes que você precisa trocar de uma tarefa para outra, que a gente chama de troca de contexto, em qualquer coisa que você pesquisar sobre produtividade, você vai ler ou ouvir sobre isso, quando você tem essa troca de contexto, naturalmente você está perdendo energia. O teu cérebro gasta energia todas as vezes que ele precisa recuperar um contexto. Então, eu estou escrevendo um blog post, se você é conteudista, e ao mesmo tempo que eu estou escrevendo um outro blog post sobre um outro assunto para um outro cliente, eu vou fazer uma troca de contexto gigantesca. E se eu estou dizendo isso, acredito que tem gente que faz isso. Portanto, só por isso você já está perdendo muito, muito, muito tempo. Você já está sendo improdutivo, ao contrário do que a gente tem como objetivo aqui. E produtividade não é uma questão de ferramenta. Produtividade é uma questão de você. É isso. Você é a sua ferramenta. Quando você entende isso, e você percebe que essa falsa multitarefas, essa falsa sensação de multitarefas não existe, você já ganha muito, muito tempo fazendo as tarefas e entregando elas uma a uma, acabando com uma por uma. Faça uma coisa de cada vez. Então, só seguir essa dica já é suficiente para você ganhar mais tempo para você. E ganhar tempo é ser produtivo. Usar melhor o seu tempo é ser produtivo.